Boa noite. Hoje eu resolvi gravar uma matéria com um jornalista. Não sou jornalista, embora ele é. Ele nem sonha. Teve o Natal, teve o Ano Novo. Como as pessoas viram, eu passei em Brasília, Distrito Federal, com minha mãe, com meu pai e com minha família. Então não deu da gente se ver. Estou aqui em Floriano, Piauí. Resolvi gravar essa matéria e ele nem sonha. Com o JC, do portal JC 24 Horas. Uma pessoa que eu admiro demais. Um homem guerreiro, batalhador. Um anjo na vida de tantas pessoas. E a gente está nos vendo hoje, depois desses dias festivos que teve no final do ano. Estamos aqui em 2021. A gente se conheceu em 2020, em agosto. Foi uma feijoada em benefício de uma colega nossa que infelizmente faleceu. Mas que ele se prontificou a me ajudar, divulgando. Pois ele é um jornalista incrível. Ele nem sabe. Olha a cara de surpresa dele. Jornalista incrível, que trouxe tantos benefícios, não material, mas de alma mesmo, sentimento. E essa pessoa maravilhosa. E hoje a gente veio aqui. Está me cabulando essa menina. Está me cabulando. A gente veio aqui comemorar a nossa confraternização. E tem razão, porque eu me sinto parte do portátil. Já passei 24 horas desde esse dia. Está aqui minha priminha também, a Raíssa. Olha aí. Lembrando que eu sou um garoto do parque hotel, né? E aí estou no garoto do parque hotel, claro. Um dos melhores de Floriano. O melhor de Floriano, na realidade. E hoje sou eu que sou a repórter. Deixe no repórter, show de bola, viu? Eu que vim lhe entrevistar, queria que você dissesse o que você deseja nesse ano de 2020. A família do portal 2021, a família do portal JC24horas, que só vem crescendo. Graças a Deus. Vamos sair aqui da luz. O melhor do mundo é a amizade, né? E você concluir o ano e começar o outro, sendo amigo dessas duas criaturas aqui maravilhosas. Não tem mais nada não. Isso aqui já são os melhores presentes que ele pode ter. Obrigada. Que a nossa família cresça cada vez mais. A mesma foi isso. Maravilhão. Ó, não demora bastante viajar não, viu? Que saudade do mato é mais maltrato. Vai deixar. Amizade é isso, gente. Que as amizades prevaleçam, o amor prevaleça. O resto da vida. Portal JC24horas. Olha, maravilha por você.